Então, a visão do projeto Mães de Goiás é uma visão ampla, é uma visão humanitária e uma visão com base científica. É o coração e o cérebro dizendo qual é o caminho que deve seguir o governo do Estado de Goiás. É esse o programa que hoje me encanta, Graciela, me encanta a primeira-dama, o Wellington, o secretário, a todos os deputados estaduais e deputados federais. Já imaginou o que é uma mãe poder colocar o prato de comida à mesa para uma criança se alimentar? É algo que toca o coração de qualquer um, é a criança recebendo o alimento correto. Isso junto com toda uma avaliação que a criança vai ter também, que os outros filhos terão que estar na escola, terão que estar continuando toda uma carteira vacinal, terão que continuar tendo os cuidados, caso essa mulher se engravide, para fazer o pré-parto, fazer tomar todos os cuidados. Enfim, é um trabalho, é uma ação que atinge toda a família. Então isso, minha gente, talvez seja, indiscutivelmente, um dos programas mais importantes que nós temos numa somatória de programa.